Temos aqui um Triceratops nervoso, já mandou uma ameaça pra mim, vou mandar aqui um grito pra ele E ele tá me observando ó, vou dar uma mordida até, já que ele me mandou ameaça, eita Aí mandei um gritinho aqui, calma aí Trike, calma, eu vou dar uma mordida nele Não que eu queira caçá-lo de fato, até porque, aí mordi, beleza, aqui ó, aí mordi Aí mandou ameaça, relaxa aí Trike, fica calmo, só tô de passagem aqui, eu não quero te atacar Sendo que eu ataquei ele já, mas foi só porque ele me ameaçou Vamos deixar o Trike indo embora lá, e vamos dar uma exploradinha básica, que é o melhor que a gente pode fazer agora E bom pessoal, vamos avançando aqui, tô ainda procurando alguns outros Pyro Raptores E vamos subindo essa montanha aí, pra ver se tem alguma coisa O bom é que a gente não tá com fome, então não precisamos nos preocupar muito Já que a gente pode fazer uma longa viagem, sem precisar ficar se alimentando toda hora, né, no caso Eu vou sair numa aventura Mas olha o que que eu encontrei aqui do outro lado do rio Um espinossauro albino E ele tá olhando pra mim Só tenho a impressão que ele quer me devorar Não também por causa dessa ameaça que ele mandou Vou correr e mandar ameaça também Ah não, aqui pra ti cara Aí ó Toma essa ameaça Tu tem sorte aqui que eu não tô com a minha galera Senão... Opa Calma aí Espino Fica tranquilo Não quero inimizades Vamos continuar aqui a nossa migração Eu tava lá em cima da montanha, mas Só escutei esse espinossauro gritando aí Aí eu desci aqui, não encontrei ele Depois eu dei de cara agora Com ele no rio O menino E agora ele sumiu Tá atravessando ali, velho Tá atravessando e mandando ameaça, ó Bolado Ah, ele tem que levar uma mordida também Parece até que não é só os herbívoros que tão nervosos Ó Mandou amizade agora Ó Beleza, né, mas eu não confio Eu acho que encontrei dois pyro raptores ali na frente Na verdade agora eu tô com dúvida Ah não, são dois paxifalossauros Ora, é apenas uma miragem E tão mandando ameaça pra mim ainda Mandar também Tá todo mundo nervoso aqui, velho Trike, Espino Mandar ameaça aqui Eita Calma aí Calma Ó, vou trollar, vou trollar Aí, eu pulei Mogi Eita, nossa Vamos caçar os meliante Ah, tomei uma cabeçada Corre, 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 corre Beleza Socorro Relaxa aí Não precisa ser cabeçadura, velho Aí, ó Trocadilho maroto que eu fiz agora Não tem graça, cara Ok, ok Na verdade eu nem precisava ter caçado eles, né Mas foi só pra zoeira mesmo E tomei uma cabeçada linda aqui Vou ter até que recuperar Mas antes vamos se afastar bastante Porque eles parecem nervosos Como eu falei, tá todo mundo nervoso nessa ilha É a ilha dos dinos nervosos Eu acho que esses bichos aí Tão comendo planta e carcaça Com alguma doença da raiva Não é possível É, é verdade Sinistro Olha só Tem um driossauro E um tiranossauro rex Eu vou tentar pegar o drill ali, ó Correu pra lá Vambora Vamos pegar o meliante Vou tentar morder ali aquele drillzinho Vamos pegar ali pra nós Porque eu já vou ficar com fome daqui a pouco E vai ser uma boa comida Aí, ó Toma Ui O rex Ah, achei que o rex tava protegendo o drill Deixa aqui, rex, por favor Aí, mordi Acertei? Não sei se acertei Ah Esse drill é muito esperto, velho Tá junto ali do rex Eu tenho que cuidar porque os packs tão bem ali na frente Tá ficando perigoso Ah, se separou agora Beleza Vamos pegar o meliante Aí, mordi Acertei? Acho que pegou Ah, vem aqui, drillzinho Vem aqui, vem aqui Aí, eliminei Pronto O rex nem te protegeu, cara Desculpa aí Mas agora tu vai ter que ser minha carcaça Vou me alimentar aqui, né E o rex tá indo embora O rex Literalmente não deu bola nenhuma Tá nem aí Isso aí, rex Deixa aqui a gente se alimentar Pronto 100% agora Aí, vamos deitar E eu sei que provavelmente alguém vai tá bolado Mas calma Eu vou tá com a carcaça aqui agora Tá tudo certo Vou ficar aqui do ladinho também Então tamo aí E eu até andei bastante E tive que me alimentar, né Então não foi à toa Ah, bom Então assim sim Caraca Tá passando aqui um teresinossauro E um espinossauro Eu ainda tô com a minha carcassinha aqui Ah, não Lá no fundo eu tô vendo o herreira Não sei se vocês estão enxergando Tá passando no meio da floresta lá, ó Acho que é o herreira Pode ser um austro também E o espino tá chegando aqui perto Beleza E ele tá olhando aqui pra direita Pelo que parece Na direita dele, né No caso De repente ele tá olhando pro herreira ali Ó, foi pra lá Aí, tranquilo Tá passando um andedino aqui E eu ainda tô deitado no mesmo lugar Tô com a minha carcassita aqui Minha belezura Vamos devorar O espino agora desapareceu Não sei pra onde ele foi Espero que ele não venha roubar minha carcaça Aqui, ó Furtar minha carcaça Se enfiou aí no meio do mar Ali tá ele, ó Cruzou pra lá Eu acho que ele tá sendo perseguido pelo herreira Quer dizer, não sei se é o herreira, né Mas vocês entenderam O pequeno bicho ali Que tava junto com eles Enfim Vamos voltar a deitar aqui Continuar aqui deitado, né Até porque, pelo visto, tá ficando de noite até Já está de dia agora E eu tô terminando de tomar a minha água aqui Ó, pronto Maravilha Eu tô dando mais uma migradinha suave aqui Dessa vez pra tentar encontrar, né Mais alguma coisa pra gente De repente a gente até fica Nessa carcaça já E tô andando E até agora nada Enquanto eu tava migrando aí Perambulando durante a noite E eu vou seguir agora pra essa direção Que eu sei que tem um riozinho aqui Vamos ver se de repente aqui a gente encontre algo Eu ainda tô dando uns gritos até pra ver se alguém responde Mas Até agora nada também Tranquilo Eu acho que pra cá até deve ser o pântano Não tenho certeza Eu acho que é Vamos descendo aqui correndo a toda velocidade Tentar encontrar, né Alguma coisa De repente tem até um outro rio aqui, ó Ah, tem mesmo Agora que eu lembrei ali, ó Tô vendo, olha só É, mas pelo visto também não tem ninguém Caraca, a gente só chega em lugar vazio aqui agora Vambora Vamos seguindo pra essa direção aqui E olha só aqui, galera Tô vendo um tiranossauro Rex Sub Na minha frente Eu tô perseguindo ele aqui Ele não me viu Olha ele, ó Vai ser muito bom pra gente se alimentar Acabei chegando nesse lago aqui justamente por causa dos gritos Que ele tá dando, ó Gritou de novo E parece que ele é recém cresceu, véi Não é um Sub completamente adulto Vai dar pra gente caçar ele Vamos correr aqui de novo Vambora Ó, chegando aqui atrás Vamos girar aqui e tentar atacar de surpresa Foi Aí, mordi Aí Já mandei ameaça Vamos trazer ele pra cá Campo aberto aqui, ó Não quero escondido Ah, pega essa peça aí, viu E ele tá sangrando, então A mordida foi efetiva Ó, tá vindo a toda velocidade E foi Vamos girar aqui Eita, nossa, tá brabo Será que se eu pular Eu consigo pular por cima dele? Ó, mandou ameaça Mordi Aí, ó, tô atrás Já era Mais algumas mordidas Só pra ele Nossa, ele quase me acertou Nossa Então vem Então vem Aí Consegui morder Ah, ele tentou ir pro lado ainda Pra me morder Tipo, ele achou que eu ia pular pro lado Sei lá Ele tá vindo Tá vindo Vamos tentar de novo Vamos ver Ó, e foi Tá, não dá pra zoar muito também Porque se ele me acertar Eu não sei se eu vou ficar muito machucado Opa Vamos dar mais um grito Calma Tá nervoso Tá nervoso demais Aí, ele tá vindo Tá vindo, tá vindo Ó, se liga Aí Não Ele parou Caiu de novo, velho Aí vamos Ah, quase que ele me acertou Qual é que é? Ah, ele tá evitando correr agora Ó, ele tá vindo Ah, não Vou tentar de novo Sério Ó, uou Não Nossa, tomei Ah, não Agora Agora eu mereci Sério Agora eu mereci Ah, não Aí não Aí ele estrapalou O cara não cai Já tomou altas mordidas Caiu agora Aê Finalmente Mas você foi bem, Rex Você foi muito bem Vamos comer agora Devorar Maravilha Vou ficar olhando aqui pro lado também Porque eu posso ter chamado atenção Com meus gritos E ele também, né Principalmente Mas pelo que parece Ele tava sozinho mesmo E já acabou aqui o sangramento Perfeito aí, galera Vamos deitar agora Eu achei que ele ia dar bastante dano até Tipo Muito dano mesmo Mas até que não Ele era muito pequeno, né E a gente vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado A gente já andou por toda a ilha Caçamos Lutamos Sobrevivemos E também trollamos Esses dinossauros nervosos aí E eu espero que você tenha gostado Então não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando aí Que a gente tem o Seja Membro Aqui no canal E também a nossa loja oficial Na loja Então é só você entrar na loja E pesquisar Russell Que vai ter camisas E moletons E muito mais Bom Então é isso aí, né Valeu a todos Até mais e tchau Fui Tchau